Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí O terror dos modinhas Vai, vou te mandar o papo reto aqui agora Só tô pensando na coroa e na melhora É desse jeito que eu sei que eu vou conquistar Uma gominha, uma motinha pra eu andar Vai, me proteja e me guia da inveja Que aqui embaixo só tem pilantra e comédia Dá-me proteção, me livrai do mal que me cerca É fogo nos racista e fogo nos comédia Dá-me proteção, me livrai do mal que me cerca É fogo nos racista e fogo nos comédia Dá-me proteção, me livrai do mal que me cerca É fogo nos racista e fogo nos comédia E fogo nos comédia Vai, vou te mandar o papo reto aqui agora Só tô pensando na coroa e na melhora É desse jeito que eu sei que eu vou conquistar Uma gominha, uma motinha pra eu andar O pai, me proteja e me guia da inveja Que aqui embaixo só tem pilantra e comédia Dá-me proteção, me livrai do mal que me cerca É fogo nos racista e fogo nos comédia Dá-me proteção, me livrai do mal que me cerca É fogo nos racista e fogo nos comédia Dá-me proteção, me livrai do mal que me cerca DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas Só tô pensando na coroa e na melhora É desse jeito que eu sei que eu vou conquistar Uma gominha, uma motinha pra eu andar